Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é Rossandro Klinger para fazer um convite para vocês. No dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro, farei parte do décimo congresso do Seja Barra com o tema central Fé, Coragem e Espiritualidade. Eu vou abordar o tema Coragem para Mudar. É um convite feito para que nós possamos estar juntos, inclusive para ajudar essa obra belíssima do nosso querido Ivaldo Franco, A Mansão do Caminho. Conto com vocês. Um grande abraço e muita paz. O que é isso?